Pararara! Casimiro guardou na rede do Dinosaurp! Casimiro fez o segundo gol, o Vélez 2x0 independente vai ter que correr muito atrás do prejuízo no que resta no primeiro tempo e no segundo tempo, o Vélez já abriu 2x0 O jogo continua quanto está o jogo, está 2x0, gols do Stoichkov e do Casimiro! O esperto guardou na rede do Dinosaurp, Dinosaurp coitado, Dinosaurp foi mas não pegou, não conseguiu pegar e o Casimiro o Casimiro fez o segundo gol, esse é o Max Rodrigues, o Max Rodrigues ele joga do centro-travante e lateral ao mesmo tempo Luiz Henrique, coitado olha aí, bateu fora, tira o Dinosaurp, eu falei coitado do Dinosaurp porque ele pulou, até que pulou mas não pegou o Vélez está merecendo a vitória parcial, está jogando melhor, 2x0 o Independiente tenta o Independiente tenta, arrisca, mas não está sendo feliz o Vélez está sendo um placar justo pela boa atuação do time do Vélez o Stoichkov foi, podemos dizer, importante, chamou para ele responsabilidade no momento que o jogo estava mais equilibrado e o Vélez está vencendo por 2x0, o Independiente tem algumas chances de contra-ataque, mas não está aproveitando vamos ver o que acontece agora Luiz Henrique, salgado 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 lateral do time do Vélez Felipe Coutinho vai bater o lateral daqui a pouco tem mais aí no show do esporte canal Gavião Fantástico celebridades quem sabe faz ao vivo talentos do futebol mundial Alexandre Faustão tem Felipe Coutinho na direita tem o Tuta na esquerda tem o Casimiro e o Raí mais à frente Casimiro Raí está vindo de trás na direita Felipe Coutinho será que ele cruzou bateu no salgado Casimiro de novo falta do Tuta em cima do Maxi Rodrigues que caiu vamos ver o que vai acontecer e o Toscovi de novo olha Sérgio Chapelein joga pra fora e o primeiro tempo termina 2x0 para o Vélez quem botou lá dentro quem botou lá dentro Toscovi e Casimiro a gente vai pro break daqui a pouco voltamos aí o bicho vai pegar aí vamos ver o que acontece voltamos depois do break